fala galera tudo bem espero que sim quem fala com vocês é o lucas vamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal bom na demonstração de hoje nós vamos aprender como podemos definir os botões de volume como é parte do player da sua música mas como assim deixa eu explicar para vocês para avançar para retroceder a faixa entendeu é por exemplo vamos supor que vocês estejam ouvindo o seu radinho certo rádio fm no seu celular tá aí vamos supor que você queira avançar de faixa sem ter que tocar no botão que está na tela então se aperta a água de volume mais mantenha pressionada um pouquinho até você ouvir ouvindo pela até você sentir uma vibração e perceber que a estação mudou ou se você quer retroceder a faixa ou é é trocar para uma estação anterior de rádio basta você apertar a tecla de volume menos segurar um pouquinho até você sentir a vibração e notar que a estação alterou vamos nessa então sem mais enrolações bora para o vídeo vou pedir para vocês que não são inscritos no canal se inscrevam deixa aquele like compartilhe os vídeos com os amigos e ative o sininho de notificações então vamos lá vamos para o vídeo lista de aplicativo as screen recorder na grade 23 linhas 4 colunas agora nós vamos achar o app moto que é com esse aplicativo que nós vamos fazer os procedimentos aqui moto dois toques oi ana porque que ele fala oi ana porque está no nome da minha mãe certo vai da esquerda para direito mas quando você abrir vai falar oi beltrano oi ciclano um pegar o exemplo com o nome da voz que eu uso agora no tutorial oi fernanda é bom agora vai da esquerda para direita mais opções botão moto ações controle seu telefone utilizando gestos simples na lista 3 moto ações controle seu telefone utilizando gestos oi ana e vamos varrer da esquerda para direita até moto ações dois toques vai da esquerda para direita oi ana fora da lista mais opções moto ações gire para câmera instante saiba mais não inter a gente para iluminar saiba mais sim navegação em um não captura de tela sai sim editor de captura de tela não vire para modo não perturbe não pegue para silêncio não controles de mídia aqui controles de mídia vão varrer aqui vocês devem ativar pegue para silêncio não sim deslize não moto controles de mídia mantenha os botões de aumentar ou diminuir volume pressionados para ir à próxima faixa ou voltar a anterior quando a tela estiver desativada certo é aqui que a gente tem que entrar dois cliques ativado navegar para cima botão aqui vai estar ativado correto vou vai da esquerda para direita controles de mídia mais opções botão ativado o padrão vem assim ó dois toques desativado desativado dois toques para ativar novamente ativado certo vai da esquerda para direita sim interruptor mantém os botões de aumentar ou diminuir volume pressionados para ir à próxima faixa ou voltar a anterior quando a tela estiver desativada para ir para ir para a próxima faixa que ela quer dizer é o que o que eu disse você vai manter a tecla de volume mais pressionada por três segundos e pouco até você sentir uma vibração e perceber que a música andou para frente ou uma estação de rádio andou para a frente certo vai da esquerda para direita avançar avançar dá dois toques aqui vai da esquerda para direita visualização de várias páginas faixa anterior faixa anterior ou estação de rádio anterior quando a tela estiver desativada mantém a tecla de diminuir o volume pressionada para voltar a faixa anterior se a faixa atual reiniciar repita a ação certo você tem que sentir o teu aparelho vibrar tá bom avançar vamos avançar de novo visualização de várias páginas aumente e diminua o volume aumente diminua o volume para ajustar o volume toque brevemente nas teclas de aumentar ou diminuir o volume então por exemplo ó vou apertar a tecla de volume mais vou só apertar ó tá controlando viu agora se eu apertar a tecla de volume menos vai abaixar certo vai da esquerda para direita concluído então é isso aí meus amigos esse foi o vídeo de hoje se gostaram já deixe seu like se inscreva no canal compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações vou ficando por aqui e nos veremos em um próximo tutorial vídeo